Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. No vídeo de hoje, pessoal, eu quero trazer para vocês aqui o chá da casca de banana com o hortelã. Pessoal, a banana ela é rica em potássio, que é um mineral essencial para regular o equilíbrio de fluidos no corpo, manter a pressão sanguínea saudável e garantir as contrações musculares. É isso mesmo, pessoal. Além dela ser rica em potássio, ela também é rica em magnésio e também em cálcio e fósforo. A banana é extraordinária, pessoal, e o chá dela é maravilhoso. O chá da casca de banana, pessoal, ela é rica em potássio, como eu já falei, em cálcio, ela é antioxidante, ela previne câimbra musculares, ajuda a fortalecer os nossos ossos e em fibras, ela é rica também em fibras, que ajuda a melhorar o funcionamento do nosso intestino. É isso mesmo, pessoal. Diminui o colesterol e favorece a perda de peso, já que a banana, ela contém poucas calorias. Pessoal, o chá da casca da banana, ela é rica em fibras solúveis, que favorece o aumento do volume das fezes, facilitando o trânsito intestinal. Principalmente, quando também se consome quantidades adequadas de água durante o dia. Então, ou seja, a banana, o chá da casca de banana, ela combate a prisão de ventre. O chá da casca de banana, ele também regula o colesterol e o açúcar no sangue. As fibras solúveis presentes na casca da banana, atrasam a absorção intestinal da gordura e dos açúcares presentes nos alimentos, a nível intestinal, favorecendo a diminuição do colesterol e evitando o aumento do açúcar no sangue. Olha que maravilha, pessoal! Quanta riqueza em uma só fruta. Você se favorece aí da fruta, você pode comer a fruta e a casca, você vai se favorecer aí de vários benefícios para a sua saúde. Além disso, pessoal, devido às propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias e à presença de ômega 3 e ômega 6, o consumo da casca de banana também pode diminuir o risco de doenças cardíacas. É isso mesmo! Ela faz bem para o nosso coração. O benefício número 3. Previne o envelhecimento precoce. Alguns estudos científicos demonstram que a casca de banana possui compostos bioativos com propriedades antioxidantes como flavonoides, taninos, terpenos e alcaloides que evitam o dano causado pelos radicais livres, as células prevenindo o surgimento de rugas e cuidando aí da nossa pele. O chá da casca de banana, pessoal, ele também, ele cuida da nossa pele. Ele repara e cuida da nossa pele. O chá da casca de banana também combate infecções. A casca de banana amarela possui propriedades antibacterianas, podendo ajudar no combate à infecção por algumas bactérias, como estafilacoccus, áureus, encheria, coli e outros. O chá também, além disso, o chá também protege contra bactérias que causam gengivite e hiperodontite. O chá da casca de banana, pessoal, ele também, ele evita a fadiga muscular. A casca da banana, ela é rica em potássio, um mineral que ajuda a evitar a fadiga muscular. Além disso, o potássio ajuda a regular a pressão arterial, diminui a retenção de líquidos, protege contra a perda óssea, reduz o risco de desenvolvimento de pedra nos rins e previne infartos. Agora vamos para o sétimo benefício. Ele mantém a saúde dos nossos olhos. É isso mesmo. A casca de banana, ela é rica em carotenos, principalmente luteína, que é um poderoso antioxidante e que ajuda a manter a saúde dos nossos olhos. Uma vez que protege contra a ação dos radicais livres, é um componente principal da mácula, que faz parte da retina do olho. Dessa forma, é capaz também de proteger contra a degeneração macular, induzida pelo envelhecimento, danos da luz e o desenvolvimento de alterações visuais. Oitavo benefício aí do chá da casca da banana. Mantenha a saúde dos ossos. Por ser rica em cálcio e fósforo, o consumo de casca de banana ajuda a fortalecer os ossos e os dentes, diminuindo o risco de fraturas ou de desenvolver doenças como osteoporose ou osteopenia. A casca de banana, pessoal, ela possui propriedade antioxidante, antibacteriana, antiinflamatória, cicatrizante e polipemiante, digestiva, emagrecedora, cardiovascular, hipotensora e rejuvenescedora. Então, pessoal, é uma riqueza aí o chá da casca de banana. E eu trouxe aqui, associado aqui pra vocês com o hortelã. E aqui, pessoal, como vocês estão vendo aqui, são folhas de hortelã, que eu trouxe aqui para potencializar aqui o nosso chá de casca de banana. O hortelã, pessoal, ele melhora a digestão, alivia a síndrome do intestino irritado, ajuda aliviar sintomas da asma e outros problemas respiratórios. Ajuda também a aliviar sintomas de gripe e resfriado, alivia coceira e irritação da pele, melhora a saúde bucal, alivia a dor e alivia náuseas. Então, pessoal, é simplesmente sensacional o chá aí da casca da banana junto com o hortelã. E pra preparar o chá é muito simples. Você vai precisar aqui de casca de duas bananas, o meu já tá ali no fogo, vou mostrar pra vocês, e de um raminho assim de hortelã que nós vamos colocar agora. Aqui, pessoal, o meu chá já está fervendo, ó. Eu já coloquei aqui e aqui eu vou tá colocando aqui o nosso ramo de hortelã. Aqui você reduz o fogo e deixa ferver por aproximadamente aí uns cinco minutos. Depois, deixa em infusão por aproximadamente de dez a quinze minutos e aí você pode colocar num copo e pode, se você quiser, pode adoçar com mel ou tomar puro. A forma de você tá tomando esse chá, pessoal, é duas vezes por dia. Você pode tá tomando pela manhã e pode tá tomando à noite, antes de dormir. Pessoal, e vocês vai ver, ele ajuda também no emagrecimento, tá? E você vai ter só benefícios tomando o chá da casca de banana. Então foi isso, pessoal, que eu queria falar pra vocês. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhe esse vídeo com amigos e familiares. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!